O José Wellington é um jogador muito forte, um jogador dinâmico, um jogador de uma intensidade muito boa, um jogador que pode fazer três funções, ele pode jogar de segundo homem, ele pode jogar de terceiro homem, a sede primeiro homem também, de meio campo. Porque esse homem está trabalhando é doideira, hein? Papo reto. Olha a olheira do meu Ramon, brother. Caralho. Comandando vários jovens, depois tem que fazer um bico ali, convocando a seleção brasileira. Que isso. Papo reto. Pô, é muita vergonha isso, né, cara? Caralho, como é que o cara está fazendo um bico convocando? Eu sei que faz parte do planejamento maior, mas porra, feião, mano. Quem faltou? Lucas Perri. Não, papo reto? Não sei. Se tem falta de alguém, Túlio? Abre a lista então para dar uma olhada e ver se você sente alta. Ah, cara, eu gostaria de ter visto um outro terceiro goleiro. Aí poderia ser o Bento, poderia ser alguém mais jovem. Acho que eu teria dado uma primeira oportunidade para o Bento. Ah, podia dar uma revitalizada, né? O Everton já foi, né? Todo respeito. É porque, tipo assim, o Everton é difícil de imaginar que ele roube a vaga de um dos dois ali que estão com ele, né? Nesse momento. E ele é o mais velho dos três, né? Então, assim... Já foi a era dele, pô. Eu acho que o Everton realmente já dá para ter que deixar de lado. É foda falar isso porque ele é muito bom. O Ederson que está voando, né? Não. Está bem, mas... Não? Voando, longe disso. Ó, o Everton tem... Trinta e cinco! Eu achava até que era mais. O Ederson tem vinte e nove. E o Alisson tem trinta. Pô, gente, desculpa. O Everton tem que... Pô, precisa meter o pé, gente. É, eu teria levado um outro lateral que não fosse o Alex Telles. De preferência, o Kai Henrique. Para ser observado. Gostei da convocação do Wanderson. Também do Mônaco, para ser observado. Do Ayrton Lucas também. Eu não tenho ideia quem sei quem é. Quem é Wanderson é doideira, hein? Eu vou dizer aqui, ó. Não lembro. Perdão, rapaziada. Mas vai. Eu acho que o Joel não estava merecendo já um tempinho a oportunidade. Ele foi convocado como se fosse volante, né? É, o jogador de meio de campo, é. Porque ele... Às vezes ele joga até ainda como um atacante aberto e tal. Mas ele tem jogado muito mais no meio de campo do que dessa maneira. Mas ele tem essa versatilidade, né? O Ramon até deu uma viajada. Ele falou que pode jogar de primeiro. Poder pode, né? Mas assim, eu acho que a versatilidade dele está muito mais pensando que ele pode ser tanto um jogador para jogar mais pelo lado, mais na frente e também no meio, né? Enfim. E eu gostei, né? O André achei pica. O André achei pica ter convocado. Mas assim, o que eu mais achei bem absurdo assim, mano, de verdade, a convocação mais sem sentido para mim é a do Richarlison. Por quê? Porque é temporada ridícula dele, pô. Eu acho que era um tempo de ele falar, Richarlison, vai pensar na tua vida e vamos dar oportunidade para outros nomes, entendeu? Pô, Richarlison foi uma temporada patética, pô. O Ramon queria fazer o famoso, irmão, quero complicar, me deixa lá com a porra da Copa Sub-20, tá ligado? Ele deve estar nessa, mano. Não quero pensar muito. É ele que vai comandar a gente nesses jogos aí? Sim. Que vai ser quando essa porra? Deixa eu ver aqui os dias, mas é agora, acho que em junho. E a Copa do Mundo? Vai ter acabado? Imagino que sim, né? Senão é um absurdo. Pois é, um dia depois da final. É sério isso? Não, o PJ que mandou, pô. Que isso, que isso, CBF, que isso, CBF. Que isso, mano. Pô, o PJ falou, é por aí. Filha da puta, para de mandar fake news, eu sou arrombado. O Brasil joga contra Guiné no dia 17 e Senegal no dia 20. Agora vamos ver a final do Sub-20, né? Para quando está marcada. Está marcada para o dia 11. Então pode ser que... Seis dias depois, cara. Não, 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 então. É que deve ser... O PJ não deve estar totalmente errado. Deve ser que a apresentação é logo após, entendeu? Pode ser isso. Dito isso, aposto... É porque é contra Guiné em Senegal. Brasil e Senegal vão apostar no empate ou em Senegal. Vou ser sincero. Não dá para confiar em seleçãozinha treinada por Ramon Menezes. Com tão respeito do mundo a Ramon Menezes. Não dá, pô. Olhar para a seleção e estar o Ramon Menezes no banco... Gente, é um escárnio. Lembrando sempre. Sempre gosto de lembrar aqui. Nós perdemos para a Croácia. O Brasil foi eliminado. Para a Croácia. Sendo que nós fizemos gol na prorrogação. Filhas da puta! Precisava disso? O meu... O meu Neymar está machucado? Sim. Cara, chega a ser bizarro como é que eu não sei mais da vida do Neymar.